MÚSICA 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 Você chegou hoje, você sabe que eu não me falo assim Já você se quer contar de um redor do meu mundo A pele que eu me falo não me falo mais Você chegou hoje, você sabe que eu não me falo assim Deixa, deixa que eu vou Vou na varola, vou na festa Vou nessa fuga, eu te aguento Já me avisou Deixa que eu vou Vou na varola, vou na festa Vou nessa fuga, eu te aguento Já me avisou Deixa que eu vou Vou na varola, vou na festa Vou nessa fuga, eu te aguento Já me deixei, já me deixei Virolado do mundo Quando eu era vagabundo É todo, é inteiro amor Hoje tinha A gente tinha Já me deixei, já me deixei Vou nessa fuga, eu te aguento Já me deixei, já me deixei Vira, eu te aguento Eu te aguento Já me deixei, já me deixei Eu te aguento Eu te aguento Já me deixei, já me deixei Vida, 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 vida Vida, venda Vida, venda Vida, venda Música 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 O que eu sei? Gorda. Hoje em dia, hoje em dia, eu me recebo. Onde é a vida e a patina, a mulher que amei Onde é a vida e a patina, a mulher que amei